Gente, olha só que legal, tem novidade no Clube da Cris, vocês não vão acreditar. Toda semana tem um tema diferente. E essa semana eu vou falar sobre intimidade. Em busca de mais experiência íntima. É só clicar no link que está na descrição deste vídeo. E vem fazer parte do meu clube também.